Vestindo Fantasias Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo Fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Não tem loucuras Amor Ah, ah Ah, ah Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você, com você Nada melhor Nada melhor Do que não fazer nada 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 melhor do que não fazer nada Só pra deitar e Com você Rolar, rolar, rolar Rolar com você Rolar, rolar, rolar Rolar com você Se Deus quiser Um dia eu quero ser índio Viver velado, pintado de verde Num eterno domingo Ser um bicho preguiça Ser um bicho preguiça Espantar turista Tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Só se Deus quiser Um dia acabo voando Tão banal assim como um padrão Meio de contrabando Meio de contrabando Desviar do estilingue Deixar que me xingue Me tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, 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 ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia eu morro bem velha Na hora H Quando a bomba estourar Quero ver da janela Entrar num pacote Titi camarote E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Para, para, para comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Sao, sao, sao E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai Ai, 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 ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Ai, coração Baila Comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Baila, baila comigo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Ai, eu quero um pecido de Nelson Ai, Nelson Ai, Nelson Baila, baila comigo Acerca a fé no nosso É pra moça bailar Baila, baila no meu esconderijo Ai, ai, ai Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça 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 Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis Te abraço Uh Oh Uh Vem Oh Uh You Uh 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 Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito e seguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Amém 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 Buana, Buana Me chama que eu vou Sou tua mulher robô Teleguiada pela Paixonite Que não tem cura Que não tem culpa Pela Volúpia Volúpia Amém Buana, Buana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito Que não tem jeito O meu defeito É não saber parar Volúpia Adeus Adeus Sarjeta Buana Me salvou Não quero Bojeta Faço tudo por amor Adeus Sarjeta Buana me salvou Não quero Não quero Bojeta Faço tudo por Faço tudo Faço tudo por amor Uuu 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 Boana, boana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corre sangria Nas minhas veias Corrúpia Adeus, sarjeta Boana me salvou Não quero gorjeta Faço tudo por amor Adeus, sarjeta Boana me salvou Não quero gorjeta Faço tudo por amor Oh, oh, oh Adeus Boana me salvou Não quero gorjeta Não quero gorjeta Faço tudo por amor Faço tudo Faço tudo por amor O escurinho do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Longe de qualquer problema Acenderam as luzes Acenderam as luzes Luzes Que flagra Que flagra Que flagra No escurinho do cinema Chupando drop de anis Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz O escurinho do cinema O escurinho do cinema Que flagra La, 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 la As surprised to be, co id now La, 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 la Tchau, tchau Tchau Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Depois me leve pra casa, me prenda nos braços Me torture de carinho, beijinhos, abraços Depois me coce, me adorce, até eu confessar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Eu conheço essa cara, essa fala, esse cheiro Essa tara de louco, esse fogo, esse jeito Uh, escandaloso, você é buloso E quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Uh, escandaloso, você é buloso E quer me sequestrar Chega mais Chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Uh, escandaloso, você é buloso Chega mais Chega mais As duas faces de Eva A bela e a fera Chega mais Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Oh, 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 oh Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque É cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Um sexto sentido maior que a razão Gata borralheira Você é princesa Dondó que é uma espécie em extinção Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Isso não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar De se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que esse teu pobre Filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Você me deixa a cadeira Sem ira nem beira Feito barata toda Você me abrota Você me abrota Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito bom Bagá Feito bom Bagá Você me deixa cabreira Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata tonta Você me abrota Você me abrota Você me abrota Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito bom Bagá O que é que há? É só amor Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar O que é que há É só amor Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata tonta Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito bom Bagá Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata tonta Você me apronta Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Não existe remédio Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar Não existe remédio Não existe remédio Não existe remédio Senhor Eu sei que a própria Em nós dois Cada um na sua Perdidos na Cidade No ar Embabuçados De amor Numa noite de Verão Ai Que coisa boa A meia luz Exceções A toa Você e eu Somos um Caso sério Ao som De um bolero Tase dupla Românticos De Cuba Livre Misto Quente Sanduíche De gente Eu Fico Pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na Cidade No ar Embabuçados De amor Uma noite de Verão Ai Ai Que coisa boa A meia luz As céus A toa Amém Você e eu Somos um Caso sério Ao som de um bolero Tase dupla Românticos É Cuba Livre Misto quente, sado e cheio de gente 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 Todos falam sério, todos eles levam a sério Mas esse sério me parece brincadeira O Odair José é o terror das empregadas Distribuindo beijos, arranjando namoradas Até o Chico Anísio já bateu pra tu bater Pois faturar em música é mais fácil que em TV Selicampelo quase foi parar na rua Pois esperavam dela mais que um banho de lua E o Mano Caetano tá pra lá do Teram De olho no sucesso da Lutica e da Irmã Bilu, bilu papá Faró, faró, teteia Severina e o filho da véia A Música Popular Brasileira A Música Popular Sou a garota, parto firme que o Roberto falou Da Música Popular O Tico-Tico, o Tico-Tico, o Tico-Tico, o Tico-Tico tá rolando Na Música Popular Olha que coisa mais linda, mais cheia de Música Popular Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero a Música Popular Brasileira Música Popular Brasileira Venha me beijar Meu doce vampiro Na luz do luar Vem açúcar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Veneno Que mata a sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando A morte E fazendo Amor Meu doce vampiro Na luz do luar Na luz do luar Nada disso importa Nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar Beijar minha boca Até me matar Tchau 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 Levava uma vida sacegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Levava uma vida sacegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Ah, ah, ah Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você Agora é a hora de você Ah, 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 ah Baby, baby Não vale a pena esperar Ah, ah, ah Não, ah, 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 ah Ovelha negra da família Não, ah, 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 ah Não vale a pena Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal 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 E atenção meus amigos do Brasil para todos os planetas do sistema solar O grande final do show da beleza universal A primeira Miss Brasil do céu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Miss Brasil Se inscreva no canal E aí Será que ela vai continuar Uma transmissão E aí 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 E aí